Deita do teu lado, é tudo de bom Olha como o tempo passa Nós dois de marola ouvindo aquele som E quando sobe a fumaça Me perco no teu corpo, sai até do tom Só você me faz viajar Só sei que ela é sempre a minha solução Vem chegando e me acalmar Lembro da noite passada, você vindo preparada E mantendo a base armada, a visão Brincadeira na escada e com a luz apagada Tomando na melhor posição De papinho no ouvido, dando jeito no menino Sabe desfrutar aquilo que é bom Não liga se é na cama ou no chão Mina, você tira o estresse Sem você aqui, fico na bed Meu coração agradece Não é santa, mas te fiz essa prece Mina, você me enlouquece Então, dança pra mim Baby, não faz assim Eu gostei o rádio O clima tá gostosinho Então, dança pra mim Baby, não faz assim Eu gostei o rádio O clima tá gostosinho Deitar do teu lado é tudo bom E já me falam, eu quero gostaria Baby, essa chama e esse é o namalia Pode ser de noite, pode ser de dia Pode ser de noite, pode ser de dia Sabe que me acabam numa ousadia Meu baile é o hype, é a cena No final todo mundo quer no love Baby, não quero problema Toca, mas não se envolve Já que tu me acende e me aperta Foi você que começou com fogo Quando começa já era Eu sempre quero de novo Eu sempre peço de novo Tu sempre pede de novo Pede do jeito que eu gosto Então, dança pra mim Danço, 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 danço Baby, não faz assim Faço, 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 faço Eu gostei o rádio O clima tá gostosinho Então, dança pra mim Danço, 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 danço E não faz assim Faço, 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 faço Eu gostei o rádio Cê sabe que eu sou a buzada O clima tá gostosinho Deita do teu lado É tudo de bom E mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe